A Graça pergunta o seguinte, meu neto tem rinite alérgica e bronquite, já socorri ele quase sem ar muito mal. Ele não mora comigo, passa fins de semana no hospital, deram uma injeção de corticórdia e quase morreu. O médico ficou em pânico junto comigo, ele ficou até sem sentidos e todo roxo, pensei que tivesse perdido ele como tratá-lo. A Graça, provavelmente, eu não sei qual é a idade do seu neto, eu até gostaria que você compartilhasse comigo, mas provavelmente seu neto deve ser um pré-adolescente ou adolescente, porque a criança pequena tem muita crise de asma, porém não complica a chegar ao ponto de vir a colocar a vida dela em risco. É algo que a gente observa muito isso. Então, a criança pequena, ela toda hora está na emergência, mas não tem risco de vida. Tem risco de vida, sim, certamente, mas não tanto quanto o pré-adolescente ou adolescente. O pré-adolescente ou adolescente tem menos crise, mas quando complica, essa complicação realmente é algo muito sério. É algo muito complexo e que pode vir levar esse paciente ao óbito. Por isso que é perigoso em pré-adolescente ou adolescente, porque as pessoas até esquecem, os familiares esquecem que aquele paciente tem asma e que ele pode vir a exacerbar. E essa exacerbação no pré-adolescente e no adolescente, eu repito muito, né, para gravar isso, para que vocês gravem, no pré-adolescente e adolescente, a exacerbação, ela pode ser fatal. Então, é muito importante você buscar imediatamente um atendimento médico, fazer uma prova de função pulmonar, pedir para o médico escutar, ver as vias aéreas superiores, né, nariz, seios da face, ver como é que está o estômago da criança também, para ver se está direitinho. Porque realmente é muito perigoso, tá? Agora, é lógico que existem casos de crianças menores que também desenvolvem esse mesmo problema, né? Estou falando só em termos estatísticos, porque em termos estatísticos, crianças pequenas têm menos risco de morrer e crianças maiorzinhas têm mais risco de morrer. Principalmente pré-adolescentes e adolescentes, tá bom, Graça? Busca o nosso projeto, nós temos aqui a telemedicina, o WhatsApp, 21 993742042, manda uma mensagem de texto para a gente, que a gente terá um imenso prazer em tentar ajudar você e sua família. Mas se você tiver, certamente, seu médico de confiança, o mais indicado é ele, é aquele médico que já lhe acompanha, que tem seu prontuário, esse é o mais indicado. Não tendo, entra em contato com a telemedicina, conosco, nós fazemos o primeiro atendimento pela telemedicina e depois complementamos presencialmente com o exame físico para evitar aglomeração, né? Como o projeto é muito procurado, então a gente, aquela parte de conversa, de bate-papo, né, pode ser feita por telefone. E marcamos, então, uma presença para que o paciente seja atendido presencialmente com o exame físico e seja prescrita a medicação dele, tá bom? Obrigado, Graça, muito obrigado pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto